Enquanto isso, no núcleo rico e ninfomaníaco da novela, a insaciável predadora Mais Tensão Proença se prepara para devorar mais um garotão. E aí, garotão? Eu vi esse livro aqui e pensei em dar pra você. Você não quer ir ali num motel comigo? A gente pode colorir ele por todos. Você é da lã, meu filho? Você é por aqui? É, eu tava indo numa farmácia pra comprar pomada, pra achadura, sabe como é que é? Eu não saio em cima dessa bicicleta, tô todo assado. E você, mãe? Ah, já sei! Tu veio lá em cima desse garotão aí? E pode se preparando, viu? Porque eu vou pegar muitos rapazes. Eu tô pretendendo bater o recorde mundial.